Eu tava vivendo a minha vida tranquilamente até que eu me deparei com a Emily sozinha, tristinha, pensando na vida. Até que eu lembrei, as férias estão acabando, então ela não tem mais nada pra fazer. Até que eu tive uma brilhante ideia. Que tal a gente usar a criatividade pra fazer squishes? E o squishes que a gente vai fazer é do... Divertidamente! Gente, nós vamos fazer squishes simples com os divertidamentos assim quadrados, parecendo uma almofada. Se você quer que a gente faça squishes mais complexos, cortando ao redor, coloca nos comentários que a gente vai trazer. Ou até de outras coisas. Isso mesmo. Só que a gente vai dar uma decorada nesse squish antes de cortar. Eu tava perguntando pra Emily, você quer fazer o squish à frente e atrás do mesmo personagem, assim, como se fosse uma almofadinha, um lado alegria e outro lado tristeza. Ou você quer fazer um squish de cada. Ela falou que quer fazer um squish de cada. Então o que a gente ia fazer? Vamos dar um... Uma decorada, né? Eu vou... Passar ao redor. Pra dar uma realçada. O que você acha? Eu não sei. Assim, ó. A gente passa assim ao redor, ó. Pra dar uma realçada aqui, tá vendo? Eu não sei. Eu vou fazer isso no meu. Se você quiser, você faz no seu. Não, mas a gente ainda nem escolheu qual que é. Ah, é verdade. Aí você vai lá e fez nesse. Porque eu queria... Eu não queria fazer isso. Desculpa. Tá bom, então vamos fazer o jogo impor pra saber qual escolheu qual. O que é o impor? Tá. E... Eu faço o impor. E eu par. Doce. É doce já que fala? É, eu falo doce já. Gente, fala... Se vocês é doce já ou se é par ou ímpar? Fala ímpar, pá. Pá, ímpar. Joga? Não. Par. Ímpar. Um, dois, três e... Já. Ímpar, pá. Eu sou pá ou eu sou ímpar? Você é par. Então eu ganhei. Não. Ó, vai de novo. De novo. Par. Ímpar. Um, dois, três e... Já. Ímpar, pá. Deu ímpar. Par. Vai, escola. Você escolhe. Tá. Qual que você quer? Eu vou escolher um depois de você você. Isso. Eu quero o amorzinho. Tá, então você quer amorzinho. Então eu vou falar da princesa, já que eu já comecei a decorar ela. Tá. Eu esqueci o elefantinho da Harley, Harley. Primeiro eu vou decorar. Não era pra me ter cortado. Eu comecei cortando, mas eu primeiro eu vou decorar. Depois eu corto. Ai, gente. Eu vou passar o redor. Eu vou cortar primeiro. Eu vou cortar bem mal cortado. Pra depois eu cortar bem, bem coitado. Você botei em mim duas vezes? Desculpa. Eu acho que foi por querer. Desculpa. Mas é quem faz melhor? Não. Mas é pra gente se divertir. Aí a gente não vai mais se divertir. Ela não vai se perigela, mas o batom dela é igualzinho da cor da perigela. Eu acho que eu vou... Gente, calma aí. Olha, a tristeza, a nojinha também tem medo. Porque ela é verde. De... Ah, tá verde. De nojo. E a boca dela e o lencinho que ela usa, né? Que tá aqui, que eu não sei se vai dar pra ver direito. Mas a boca dela e o lencinho que ela usa são roxo. E quem é roxo é o medo. Então ela... É, tem nojo e o medo. Ah, então você decidiu contornar também. Sim. Sim. Olha só, contornei e ficou assim, ó. E agora eu vou... Antes de me cortar... Deixa eu só cortar essa partezinha aqui. Eu vou passar a fita nele. A nossa fita tá cheia de... A gente... De coisinhas de almofada. Cheia de... De pelinho. Porque a gente já testou, né? É. E agora eu vou passar a fita. A gente não fez isso divertidamente. Porque a gente queria fazer diretamente com vocês. Sim. Gente, eu tô estragando meu desenho. Amor, tem outro desenho pra fazer? Não. Se você estragar esse, já era. Gente, é porque tá ficando muito feio. Emily, eu perdi a ponto. Que susto. Mas que é uma coisa importante. Essa fita é a ranta, é importante. É uma ranta. Eu acho que isso aqui vai ser bem fácil de fazer. Olha que susto. O olho dela tá parecendo uma mão. É mesmo. Olha o olho. Gente, olha isso. Esse olho aqui tá parecendo uma mão. Que eu contornei. Minha mãe sendo minha mãe. Ai, grudou. Olha. Ó. Olha só. Aceitudinho aqui. E ficou assim. Agora eu já vou fazer a parte de trás. Já aproveitando que tá aqui. Com uma folha. Vou medir aqui. Mais ou menos. Ai, tá grudando. Agora eu vou continuar. Gente, eu tô muito, muito, muito arrependida de ter seguido minha mãe. E fala assim da sua mãe. Ai. Eu também tô muito, muito arrependida. De quê? De não ter cortado junto. Ela vai ter cortado junto. Junto o quê? Eu acho que eu vou cortar junto. Acho que ainda dá tempo. Eu vou colocar assim, ó. Pronto. Coloquei assim, tá vendo? Vai dar pra eu cortar junto. Tive uma ótima ideia. Agora, ó. Agora, na hora de cortar, eu vou cortar os dois juntos. Tá vendo? Esse daqui é verde escuro. E esse é verde claro. Mas por que não tem verde escuro e verde claro, mãe? Porque os dois estão no mesmo seu. Olha, gente. Aqui, ó. Aqui parece que tá claro. Mas não tá. E tá vendo essa parte aqui? Tá a mesma cor que essa. Só tá claro. Parece que tá na câmera, gente. Eu não penso que vai dar pra perceber que o verde claro e o verde escuro estão a mesma coisa. Não sei se é porque o desenho é verde e tá ligando com o verde. Será? Não sei. Mas tem pouca diferença, né? Olha só como ficou. Tá aparecendo o livrinho, tá vendo? Só que eu vou precisar cortar essa parte aqui. Então o que eu vou fazer? Eu já vou passar o durex nessa parte aqui pra não descer. Isso me deu uma ideia que você disse. Por quê? Parecendo um livrinho. Por quê? Que ideia que eu te dei? É tipo, dar pra ele fazer um livrinho de divertidamente. Não. Não, tipo, gente. Tipo assim. É... Não sei também. Nossa, eu vou ajudar muito. Fazer um livrinho de divertidamente. Tipo, todas as ideias que a gente tem de divertidamente, a gente tem que colocar nesse livrinho. Olha só, eu já passei o durex aqui nessa parte. Agora eu vou fechar. Gente, eu acho que eu quero trocar meio divertidamente. Aí agora eu posso cortar. Gente, se tivesse algum personagem no divertidamente da cor preta, qual personagem será que seria? A morte. Continui! Continui! E a Riley morreria? É, né? Eu acho que quando o personagem preto chega, a Riley morre. Aí vai ser quando ela vem velha. É. Tristeza é com S ou com Z? Tristeza? É. O que é isso? Tenho certeza que é com S? Não. Acho que é com Z. É com Z. Ixi! E se você escreveu errado, é com S? É com Z! Tristeza é, é com S. Ai, que burro! Dá zero pra ele! É com S. Não sei. Não, não pode ficar nada aqui atrás. É, a gente pode fazer um mini livrinho com a história da tristeza. É, qual é a história da tristeza? Vou fazer um monte de lágrimas assim. Ai, eu não vou fazer um lágrima. E isso que é isso? Eu ia fazer um monte de negocinho, você vai ver. Enfim. Lento! Ficou pior do que tava. E, gente, esse é o resultado. E agora eu vou passar a fita e vamos ver o que que vai dar. Gente, lembrando. Pra vocês quererem fazer isso em casa, tem que ter a atualização do responsável. Porque isso daqui é até fácil de fazer. Um pouco, né? É até um pouco fácil de fazer. Mas tem muitas coisas que você não sabe que pode usar, né? E não rasgue, né? O travesseiro por nada. Não saiam rasgando a almofada sem a atualização dos pais. Gente, e pra você não perder a pontinha da fita, você faz isso, olha. Olha aqui. Olha lá. Você pega a fita assim, tá vendo? Aí você coloca ela assim pra trás. Coloca ela de novo pra trás. Aí gruda a fita na outra. Agora, vai ter uma coisa que eu rasguei. Porque eu cortei bem de um pouquinho da mesa. Ai, gente, ficou assim. Ai, que bonitinho. Que bonitinho. Tô gostando, Linda? A gente já fez todas as partes aqui, como vocês estão vendo. Agora eu tô enchendo. Eu tô enchendo bem aos poucos, pra ficar cada cantinho aqui preenchido. Pra não ficar nada assim com ar. Tentar ficar quase nada com ar pra gente poder apertar bem ele. Ai, meu Deus. Essa fita aqui é horrível. Quando ia apertar? E aí fica assim. Aí a gente arruma aqui, né? Ó. Quando a gente arruma, vai subindo. E a gente vai apertando. Agora é só fechar aqui. E eu terminei o meu squish. E eu já finalizei o meu squish, como vocês estão vendo. Olha só, gente. Que fofinho o squish da princesa. Olha que delícia de ficar apertando. Ó. Olha ali. Olha que gostoso. Olha. E eu escrevi tristeza aqui atrás. Ai. É uma tristeza que traz muita alegria, né? Olha. Ai, é muito gostoso. É a ICMR. Ai, é muito bom. A gente tá perto. Calma aí. Porque aqui até escuta. E aí eles voltam. Outro lugar. Volta não. Mas volta. Volta assim. Ai, eu volto. Ai, você vai dormir com isso, como se fosse um travesseiro. Vou dormir assim. Que espécie mais. Posso pegar? Vou dormir aqui. Ai, ficou lindo essa tristeza. Obrigada. Da Emory foi menor que o meu. Pra ser mais difícil que o meu. Enquanto isso, eu vou ficar com o meu. Enquanto isso, nada. Pode vir fazer o seu. Então, só vou comprar esses dois aí. Finalmente, o meu ficou assim. Gente, ó. Ficou muito bom. Tenho certeza que ficou melhor do que o da minha mãe. Atrás, não tem nada. Do mesmo jeito, ficou bom. Aqui, olha. Desculpa, aqui, ó. E o meu volta, olha. Volta, eu volto. O meu também volta. O dela não volta. Eita, caiu. O meu também volta, ó. Demora um século, mas o meu mais rápido. Aí volta. Mas volta. Viu? Gente, coloca aí nos comentários qual vocês gostaram mais. Deixa eu só apertar o Daniel um pouquinho. Ah, ficou bom dela também. Ela... Ai, para de me apertar. Para de me apertar. Que nojo. Coloca aí nos comentários quais vocês gostaram mais. O da Emory, que é o da Nojinho. Ou da minha mãe, que é a da Tristeza. Tenho certeza que vocês gostaram mais do meu. Mas não importa com isso, né? Nada a ver. Vocês gostaram com certeza mais do meu. Esse daqui, tá mal feito. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar bastante like e compartilhar com seus amigos. E seguir a gente em outras redes sociais. É isso aí. Beijinho para vocês e... Tchau. Tchau. Tchau.